se você quer remover aquele fundo verde do seu vídeo no vsdc não sabe como saiba mais logo após a vinheta Olá seja bem-vindo ao canal imagem na teia eu sou Augusto e nesse vídeo você vai aprender a como fazer o efeito chroma key no vsdc que na versão que eu estou usando é a paga se você gosta desse assunto deixe seu like vá para frente do computador abre o vsdc e vamos fazer o chroma key juntos agora vsdc aberto vou inserir os arquivos para fazer esse procedimento pronto eles estão aqui aqui como que vai ser feito eu vou colocar o meu arquivo aqui é esse carinha aqui eu vou adicionar como vídeo e aqui você pode observar que ele tem o fundo verde aqui vou colocar para você assistir beleza e agora é preciso remover esse fundo aqui para que a gente consiga né para que eu consiga ver o que está atrás dele então eu vou começar a fazer no seguinte processo ó o vídeo selecionado vem aqui em efeitos de vídeo depois e depois transparência e agora removedor de fundo clico durante o progenitor duração do progenitor clico aceitar pronto agora escolha uma posição do vídeo aonde tenha o fundo verde para ver como ficou tá vendo nesse caso ele já fez automático vou colocar aqui mas ele praticamente já removeu o fundo para para mim eu não preciso ficar mexendo muito aqui tá ele tem uns detalhezinho aqui mas tá vendo olha olha aqui nessa tela eu tô na janela de recursos né então tem que alterar para janela de propriedades aqui na janela de propriedades aonde está aqui cor do croma aqui é onde eu escolho o tom do verde né a que eu vou mexer e para poder fazer esse efeito aqui você tem o modo você pode alterar os modos conforme a sua necessidade e aqui embaixo você tem os valores que você pode mexer também para que possa melhorar nesse caso e ele ficou muito bom então não tem muito que mexer aqui bem ele já removeu eu vou vir aqui e colocar um fundo para ver como é que ficou tá nesse caso ele está feito com uma foto beleza agora eu vou tirar foto e vou colocar um vídeo aqui cadê o dinâmico aqui adicionar como vídeo deixa eu colocar ele aqui embaixo deixa eu diminuir o tamanho e eu acho que dá tempo para ter aqui pronto vou colocar para rodar né vou puxar isso aqui para cá pronto o efeito croma aqui ele leva o seu vídeo aonde a sua imaginação te levar e agora que você aprendeu a fazer o efeito croma aqui no VSDC e lembrando você pode fazer também na versão gratuita então inscreva-se no canal ative as notificações e compartilhe com seus amigos no card acima deixe uma playlist relacionada ao assunto por esse vídeo é só espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí